Estava sumida, né? Vou contar tudo pra vocês. Fazer um vlogzinho hoje, estou aqui na minha pia. Vou dar um geralzinho na louça, já vou começar meu almoço. Meu cabelo tá só uma bagaceira, porque lavei ele ontem e acabei prendendo ele molhado, ele marcou aqui. Aqui tá sem chapinha, tá sem nada, então é por aí. Só pra vocês verem, olha, estou sem meu alongamento, estou sem meu alongamento de cílios, meu cabelo está sem, tá finalizado, então vocês imaginem como andam as coisas por aqui. Mas vou conversar com vocês tudinho, enquanto eu vou dando uma geralzinha aqui na louça. Resolvi gravar esse vlog, pra me realmente explicar pra vocês o que está acontecendo, ou porque eu sumi, enfim, né? As coisas não são sempre mais de rosas, vou agachar toda hora aqui, que eu vou guardar a louça minha que tá aqui na lava-louça, pra me encher ela de novo. E depois já começa o meu almoço, então vou dar as costas agora pra vocês, porque eu vou guardar a louça, tá? Mas vou conversando tudo certinho. E o que acabou acontecendo? Mês passado, eu comecei com uma gripe, uma gripezinha normal, não tinha nada demais, comecei com a minha renite, na verdade. Agora vocês vão ver, olha a intimidade, vão ver a bagunça do meu armário, olha a bagunça. E comecei com uma gripe normal, uma renite, não tinha nada demais. Só que isso foi se agravando, se agravando, se agravando. Eu não sarava nunca. Hoje é o primeiro dia, fazem 32 dias hoje. Hoje é o primeiro dia que eu consigo conversar, soltar uma frase assim, olha, sem parar. Porque o que tava acontecendo comigo, eu tossia, eu não conseguia falar. Ainda estou com falta de ar pra falar, mas pelo menos agora estou conseguindo falar. Então assim, gravar vídeo, esquecia, porque eu não conseguia soltar uma frase sem parar no meio. porque ou eu tossia ou a falta minha de ar vinha daquele jeito que eu não conseguia falar. Então, tive que parar de gravar por conta disso. Depois disso, o meu celular, que eu estou gravando com ele, aliás, eu só gravo com o celular, porque a minha câmera mesmo, que eu usava pra gravar os tutoriais do Faça Você Mesmo, ela não tem, o visor não fica assim virado pra mim, sabe? Ele vira só a parte de cima que era o suficiente pra mim saber se eu estava focando ou não. Enfim, pra mim gravar mesmo vídeos assim, né, normais, eu não gosto porque eu não sei se tá focando ou não, principalmente porque eu gravo aqui fora e eu não sei daí se por causa da do sol que vai e vem, eu nunca sei se está focando ou não, então, assim, não gosto de gravar com ela, prefiro gravar com o celular. Enfim, meu celular quebrou, aí eu comprei outro pela internet, demorou um pouco para chegar, foi outro motivo também que eu não gravei. Outra coisa também, que a minha mãe deu uma boa piorada agora no começo do mês, desse mês agora, porque deu uma infecção de urina nela e a gente começou a pegar no pé dela para ela ir para o médico, sendo que não um oncologista, um médico do UPA normal para ver o que estava acontecendo, porque ela estava com uma dor muito forte no abdômen e o câncer dela é, na verdade, é aqui, assim, nessa lateral aqui, do lado direito, para vocês, aparece aí do lado esquerdo e ela estava com essa dor muito forte e a gente sabe que o câncer causa dor, vou falar mais devagar porque a falta de ar está vindo, gente, a gente sabe que o câncer causa dor, mas a dor estava muito, muito alta e começamos a pegar no pé dela, ela não queria ir, ela não queria ir porque ela falava que não era o médico que sabia cuidar dela, no fim, depois de muito insistir, no dia seguinte do meu aniversário, no dia 13 de dezembro, a gente conseguiu convencer ela a ir para o médico e deu uma infecção de urina, ela estava com uma infecção de urina, está indo, com uma infecção de urina tão alta que já tinha ido para o sangue e aí começa aquela correria, né? Começa aquela correria com ela, começa ai, começa a vida, né? E assim vai. Para ajudar também eu estava com começo de estou com começo de depressão e toda vez que a minha mãe adoece é essa vida eu entro em depressão então eu também não queria vir gravar para vocês com essa cara aqui de desanimada sem conseguir falar direito desculpa gente, é assim, é tosse, é falta de ar eu não estou me aguentando e eu achei também que era a hora de eu me reservar um pouquinho, sabe? Vocês vão me ver direto assim porque eu estou bem aqui assim é o sol e você tem uma coisa que eu não consigo olhar para a claridade e assim foi indo sabe? Não que eu não me importe com o canal não é isso uma diquinha para quem tem lava-louça esse sabão aqui que é para lava-louça além de ele ser baratinho é maravilhoso deixa um brilho na louça ser igual você não precisa usar depois aquele o outro produto para dar brilho sabe? E numa máquina cheia eu uso assim isso daqui na tampinha é o suficiente pago por volta de 13 reais nele é bem baratinho e dá para o mês inteiro e deixa eu ligar minha máquina aqui peraí e a vida foi indo né? e foi indo e uma hora a gente tem que sacudir a poeira e ir né? e nesse meio tempo o que eu resolvi fazer também porque como eu não estava conseguindo gravar eu assim eu parada eu sou uma pessoa muito elétrica eu parada eu entro em pânico sabe? e eu comecei anunciei assim conversando com a minha irmã anunciei assim no não sei se assim nesses grupos de compreendendo que eu fazia porque estava fazendo progressiva a domicílio mas na verdade eu estava começando naquele dia e graças a Deus ao meu bom Deus o dia que eu estou folgada foi ontem e hoje mas amanhã eu tenho três progressivas no mesmo dia e começo às duas da tarde então quer dizer eu vou até umas nove horas da noite porque são tudo cabelo comprido e além de é uma coisa que eu gosto de fazer estou ocupando o meu dia e ainda ganhando dinheiro que graças a Deus não está faltando cliente pra mim e vou beber alguma coisa que minha garganta está super seca agora vou começar meu almoço não vou fazer nada de especial vou fritar um frango fazer arroz e feijão e depois na hora do almoço se eu ainda continuar boa do jeito que eu estou aí eu vou no banco trocar um cheque vamos ver se eu continuo boa depois eu vou ver se eu consigo ir no supermercado também tem que esperar o Beto chegar e eu queria comprar meus cílios pra mim fazer o alongamento de novo o problema meu é que como eu não consigo ficar com a cabeça baixa assim porque dói tudo aqui minha sinusite então eu tive que tirar o alongamento o cílio estava me incomodando porque meu olho ficou muito inchado ainda está inchado então eu acabei tirando tudo ficando ao natural vamos ver se essa semana agora eu consigo me preparar pro Natal hoje é sexta-feira dia 20 acredito eu e vamos que vamos então agora vou fazer meu almoço e cheguei no banco cheguei no banco não cheguei no centro e tive que parar longe do banco porque não tinha vaga não onde que eu costumo estacionar o calor está daquele jeito ali no termômetro da praça está marcando 32 graus só que a sensação térmica está mais ou menos de uns 70 graus que não está fácil não e eu tenho que ir no Bradesco vem filho vamos atravessar e vou mostrar um pouquinho da praça pra vocês e eu já não gosto de andar no inverno calculo no verão pago pra não sair de casa mas de vez em quando a gente tem que sair da toca né e aqui é a praça eu tenho que atravessar ela pra mim no Bradesco onde você vai íngua? aí esse ano decoraram pouco geralmente fica bem iluminado aqui mas o Mujimirim tá entregue as traças faz tempo e não dá pra me falar muito que eu tô com falta de ar e eu tenho que ir ali naquele banco ali o bom é que tem ar-condicionado né pelo menos já ajuda um pouco o garça anda mais devagar que eu tô com falta de ar o bicho tem a casinha do Papai Noel parece mais a casa do João e Maria cheia de doce mas tudo bem e a a garça que anda dá os passão acho que eu tenho o mesmo passo que ele e cheguei no banco cheguei da rua e faz tempinho já minha dor de cabeça não passa de jeito nenhum pensei que hoje eu ia estar melhor mas não tem como quero acabar de decorar minha casa e não consigo porque a dor daqui é muito forte então esse negócio de abaixo assim pra ver os enfeites colher e depois levanta pra colocar o pisca-pisca não tô conseguindo então tem só uma parte aqui decorada e pelo jeito vai ficar só só isso e a única coisa que eu fiz depois que eu cheguei foi jogar coisa na piscina vou mostrar pra vocês o caos que virou a água a água tava cristalina tava cristalina aí falei assim pro Guilherme esfrega pra mim porque por causa dessa dor de cabeça minha e fazer força é pior ainda aí ela ficou o que? virou o lago Ness virou esse esse brejão aqui e agora é assim agora tem que esperar decantar a noite inteira pra só amanhã poder filtrar eu queria entrar hoje e esquece porque eu ia fazer a janta e depois ia entrar e esquece que eu não vou mais conseguir né Tove? então agora eu vou no mercado vou fazer uma fala uma salada de macarrão deixa eu pegar minha almofada que estava no chão fazer uma salada de macarrão porque com esse calor não dá vontade de comer comida assim é quente normal vou no supermercado aqui na esquina da minha casa mesmo mas na verdade eu preciso ir lá no Good Bom que é um supermercado maior porque eu tenho que fazer uma sobremesa pro Natal Natal vai ser aqui na minha casa e todo mundo ficou te trazer uma sobremesa e eu não tenho nem ideia ainda do que vou fazer não sei se eu faço um pavê que é aquele que vai uma fruta no meio geralmente abacaxi ou pêssego ou se eu faço merengue de morango ou eu não sei o Beto quer gelatina e eu não gosto de gelatina de jeito nenhum não sei o que eu vou fazer ainda eu preciso escolher pra mim então agora eu vou no mercado fazer minha jantinha depois a gente conversa fui no supermercado falei pra vocês que vou fazer uma salada de macarrão aquele macarrão que coloca frios e maionese e como fala milho ervilha beleza fui ali capengando desse jeito essa falta de ar voltei cadê o macarrão? cadê o macarrão? a Caduca comprou tudo menos o que? macarrão porque a menina ficou conversando com a menina que trabalha ali sobre o alongamento de unha e a pessoa esqueceu da metade das coisas que tinha pra comprar agora tenho que ficar sentada aqui esperando minha foto de ar passar pra mim voltar ali na esquina e comprar o bendito do macarrão Janaína fazendo Janaínices essa sou eu gente bom dia hoje é domingo ontem eu não consegui gravar nada porque ontem porque ontem foi um dia bem tenso e eu além eu não acordei bem acordei com muita dor de cabeça acordei com uma tosse muito forte e eu tinha três escovas progressivas né e minha mãe também não acordou muito bem então ontem eu tive que cancelar as escovas progressivas e foi o dia de correr com ela para o médico então ontem eu levei ela cheguei aqui em casa por volta de sete e meia da noite e enfim meu dia ontem foi só isso foi de médico 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 e a coisa está se apertando cada vez mais e está difícil conseguir esperar assim até fevereiro para ver o que vai acontecer está bem difícil ainda mais nessa época do ano bem mas vamos lá continuando ontem aí a hora que eu cheguei em casa louca por um banho eu estava aqui sem água e tomei um banho tudo minha caixa d'água já estava com pouca água porque já fazem dias que está essa palhaçada de água aqui em Mogi mas a louça não deu para lavar como sempre porque água na torneira não tinha mesmo mostrar para vocês o caos da minha pia a minha piscina comecei ontem a aspirar mas desisti também agora vou lavar louça essa situação na minha pia começar a lavar agora criatura acabou de chegar no domingo ele trabalhando coitado esse daqui o nome dele é Gilberto sobrenome dele é trabalho e vou agora dar um jeito nessa louça aqui e depois tem que dar um jeito na piscina também e a piscina eu comecei a aspirar ontem mas daí começou uns relâmpagos muito fortes parei por aqui mas como já estava de noite escuro eu não estava enxergando nada que eu estava fazendo ficou ainda um monte de coisa para trás para aspirar então resumindo eu tenho que fazer tudo de novo né mas vamos por partes vou começar na louça depois eu faço almoço depois eu venho para cá depois eu vou no supermercado enfim vamos que vamos acabei de chegar no mercado está umas linguazinhas aqui com as caras de acordei agora é chuviscando vou pegar as coisas que eu preciso para a ceia agora de Natal que vai ser na minha casa como eu falei para vocês nossa gente 10 mil horas depois conseguimos sair do supermercado quando a gente pensa que o ser humano está evoluindo o ser humano dá uns 10 passos para trás qual a sua meta para o ano que vem filho ir com o mesmo caderno fala alto bem ir com o mesmo caderno ir com o mesmo caderno para onde para a escola e como assim ir com o mesmo caderno para a escola ir com o mesmo caderno desse ano vai abrir logo o negócio entendeu gente desde ele falar assim que ele vai melhorar na escola não o objetivo dele é não trocar de caderno parabéns olha lá a menina sai para ir para a farmácia para comprar esta brilha para pôr no na unha dela e ela fala que está com pressa acabou de sair do mercado olha onde que ela veio parar olha não é que a menina foi rápido e voltou rápido eu não acredito eu nem desci porque ela demora mais ou menos três horas para comprar um esmalte só cheguei do mercado fiz almoço na verdade eu fiz pastel porque a fila do açougue do supermercado estava assim aí falei sinto muito não vou comprar nada para fazer na hora do almoço aí fui lá comprei as coisas para fazer pastel fiz pastel lavei a louça de novo e agora vou fazer o que a sobremesa para ceia de natal vou fazer um pavê aquele pavê que vai pêssego assim no meio sabe e o guilherme está aqui tocando a guitarra o Beto assistindo televisão caminhão passando na rua buzinando com o caminhão do papai noel está suave agora então vou fazer a sobremesa depois vou fazer um pré-xampu nesse cabelo aqui que está sujo imundo que ontem eu fiquei lá naquele pronto socorro pronto atendimento nossa e falei para vocês que eu cheguei estava sem água então hoje vou lavar o cabelo vou ver se dá tempo ainda para me fazer meu pé vamos ver que eu acho que não acho que eu vou passar o natal desse jeito com a unha desse jeito que eu peço em fazer e assim nós vamos primeira parte do pavê está pronta agora vou esperar ele gelar para depois eu fazer aquele creme de leite batido com açúcar que é o chantilly para colocar aqui em cima então isso eu vou fazer só à noite ou amanhã cedo então agora o que sabe que eu vou fazer é passar um pano na casa para adiantar para amanhã já lavei meu cabelo passei uma máscara no rosto a máscara que eu passei foi essa daqui de pepino da Avon o pré-shampoo eu usei meu potão desmaiado da escala e matizei meu cabelo hoje com esse daqui raramente eu ando matizando meu cabelo eu ando preferindo usar o shampoo e só que como fazia tempo que eu não matizava resolvi matizar então agora enquanto essa máscara que fica agindo no rosto vou fazer meu pé a piscina não consegui aspirar porque o Guilherme inventou que ele queria cortar o cabelo hoje e ninguém rela no cabelo a não ser eu como ele falou que ninguém rela no cabelo dele só eu então a única coisa que vai dar para mim fazer hoje ainda é fazer meus pés meu pé amanhã quem sabe eu consiga fazer o meu alongamento e daí já é a ceia de Natal desejo a vocês um ótimo Natal espero que vocês tenham gostado de passar esses dias comigo beijo fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo